Hoje vamos fazer uma tarte de frango. Começamos já pela massa. Primeiro tem que pôr aqui a balança que é para conseguir pesar tudo. 250 gramas de farinha. Eu gosto de pôr aqui um bocadinho de açúcar. Só metem se quiserem. Uma pitada de sal e um bocadinho de canela. Também fica aqui que é um espetáculo. Misturamos os secos. 1 ovo. E 100 gramas de manteiga. Uma pinguinha de leite que é para ajudar a ligar. E agora vamos bater isto na batedeira até a massa ficar toda ligada. Querem ver? Mostro. Se por acaso colocarem líquido a mais, depois vão ter que compensar colocando mais um bocadinho de farinha. O importante é que ela depois fique assim uma massinha que se possa ir trabalhar. Maravilha. Fazemos uma bolinha com a massa toda. E com o rolo da massa esticamos-a. Colocamos a massa na forma. Vou cortar este bocado que está aqui a mais. Espetáculo. Com a massa que restou, tenho aqui estas forminhas assim pequeninas. Já sei qual é a pergunta. Ah, onde é que compraste estas forminhas? Na Amazon. Depois de ferrarem as formas e as forminhas e isso tudo, o que devem fazer é picar assim com um garfo a massa e levamos um bocadinho ao forno para a massa ficar pré-cozida. Siga para o recheio. Ouro líquido. Meia cebola e um dente de alho. Quatro colheres de sopa de farinha maisena. Envolvemos muito bem aqui a farinha e deixamos-lhe a cozinhar um bocadinho. Fica bem assim, não se assustem. Isto é melhor. Vamos adicionando leite. Vá, isto está a ser mais ou menos meio litro de leite. Pronto, isto é mexer até engrossar. E se é a primeira vez que vão fazer isto e não acertarem, não desistam. É quando a gente se engana uma vez ou duas é que depois percebemos como é que se faz bem. Três gemas e mexemos logo para elas não cozerem. Não se esqueçam de guardar as claras para mais daqui a bocadinho. E adicionamos o frango. Vou usar o resto de uns peitos de frango que fiz no outro dia. Se quiserem, podem fazer isto com frango assado, restos de carne, sei lá, peixe. Agora no Natal vai haver aí muitas sobras de carnes frias, não é? Que fazem nas tábuas. E de, sei lá, carnes, peixe, tudo o que fizerem e que sobrar, podem aproveitar e fazer assim uma tarte destas. Para dentro. Pimenta. Um bocadinho de sumo de limão aqui também vai ficar bem porque isto precisa aqui de uma certa acidez. Pronto. Já vou desligar o lume. Isto agora é só temperos. Salsa. Também vou cortar um bocadinho desta cebolinha fresca que eu acho que vai ficar espetacular. Para dentro. Agora é só envolver isto tudo. O recheio está pronto. Provem. Acertem o tempero ao vosso gosto. Estejam à vontade. Enquanto isto fica a arrefecer um bocadinho, vamos bater as claras em castelo. Pronto. Quando as virarem assim ao contrário e elas não caírem, é porque já estão prontas. Se por acaso virarem e se elas caírem, pronto, vão ter que limpar e vão ter que fazer outra vez. O recheio já arrefeceu um bocadinho. Vamos envolver com as claras. Agora é colocar isto na massa e forno com eles. Por acaso até nem costumo pôr queijo ralado nesta tarte. Mas isto estava aberto. Só um bocadinho. Isto não é pizza. Por isso também não é para pôr muito. Gosto de terminar certas tartes com um bocadinho de pão ralado por cima. Está feito. Ah não, para aí. Ainda faltam as pequeninas. Boa pinta, hã? Isto se calhar até é um tomatinho cherry aqui por cima. Vou já ligar o forno a 180 graus. Isto depois vai ao forno. O tomate fica assadinho assim por cima. Vá, vejam lá. Olha aqui. Ó, ó. Vai ao forno a 180 graus. Até verem que a massa está a ficar assim douradinha. E que a parte de cima também já está a ficar com uma corzinha fixe. Quando estiver pronto falamos. Hã? Esta está porreirinha. Mas as pequeninas ficaram mesmo. Hã? Olha aqui que espetáculo. Olha. Sim senhor. A massa com este toque de canela fica espetacular. E foi assim. Mais um vídeo. Tchau.